Atenção, plateia, atenção, membros da comissão, atenção, poetas, gênero, cestilhas, tempo, cinco minutos, assunto, assim o roceiro vive, assim o roceiro vive, cadê os aplausos do povo de Apodi para Zé Cardoso e João Lourenço? Assim o roceiro vive como um cidadão pacato, escapando com promessa, sofrendo dentro do mar, quando não tem compra caro, quando tem venda e barato. Sua casinha é no mato, dentro da zona rural, pra roça ele anda de pé, pra feira em seu animal, bebendo água salobra e comendo feijão com sal. Vive da zona rural, achando a vida bonita, só tem café com cuscuz, nem sabe o que é marmita, e só de quatro em quatro anos um político lhe visita. Mas toda a ação é bonita, não sabe viver sozinho, Abra a porta do seu rancho, pra quem vem no seu caminho, e no dia que mata um bode, dá um pedaço ao vizinho. Trata a mulher com carinho, discute e não se separa, mora numa casa humilde, quer ver uma caissara, falta dinheiro no bolso e sobra vergonha na cara. Ter mais sorte é coisa rara, que não conhece a riqueza, o seu chapéu é de palha, a sandália japonesa, às vezes dorme sem janta e não reclama da pobreza. Tem sempre uma vela acesa na hora da oração, prefere levar um tiro do que passar por ladrão, e quem bater num homem desse pode comprar o caixão. Nem possui televisão, a sua casa é sem luz, De tarde chegando a roça, janta feijão com cuscuz, Ainda reza um homem bendito agradecendo a Jesus. Fazendo o sinal da cruz, ele agradece ao divino, Não se lamenta da sorte e acredita no destino, Com fraqueza ou com fraqueza sempre lhe faz um menino. Agritutor nordestino vive assim a vida inteira, Nunca conhece doutor, nunca conhece uma enfermeira, Andando da meia-noite, correndo atrás de parteira. Com enxada roçadeira e busca água na lagoa, Por mais que ele lucre pouco, ainda diz que a vida é boa, Gente que não planta nada depende dessa pessoa. Depois que lá na lagoa a água desaparece, Numa seca como esta se ajoelha e reza prece, Ainda rouba São José pra ver se a chuva aparece. Não chora quando padece, quando o inverno não vem, Educa sua família, escapa só do que tem, No dia que mata um bode, não vende um quarto a ninguém. Sertanejo vive bem e só tem açúcar e café, Contrito de coração, atravessa o sertão a pé, Vai rezar pra São Francisco na matrilha o canindé. Valeu, cadê os aplausos, minha gente, pra João Lourenço e Zé Cardoso, Concluindo as cestilhas? Vamos agora pra segunda tarefa da dupla. Mais cinco minutos. Atenção plateia, atenção membros da comissão, Atenção João, Zé Cardoso, vamos lá. Mote em sete, tempo, cinco minutos. E o mote é o seguinte, Bebo cachaça roendo, Quem quiser fale de mim. Se beber com meu dinheiro, Eu não ligo, joga fora, Minha mulher foi embora, Deixou cama e travesseiro, Vês, espaço o dia inteiro, No balcão do botequim, De tarde a mente tá ruim, Volto pra casa pendendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Alguém pode comentar, Mas eu gosto de ingerir, Eu que bebo pra dormir, Bebo pra acordar, Gosto de beber no bar, Me alimento fácil, enfim, Como é que cunhaque é ruim, Se eu vejo o padre bebendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Por causa da minha dama, Tenho passado semana, Enchendo a cara de cana, Não quero saber de brama, Vomito em cima da cama, Pra caressaca leva fim, E dentro do meu camarim, E a cama vive fedendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Tomo banho de açude, Tomo banho de lagoa, Levei minha vida boa, Bebendo fiz o que pude, Eu tomei uma atitude, De beber até o fim, Se der problema no rim, Se descobri eu suspendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Eu coloco a mão na taça, Boto a taça, E minha boca, Minha garganta, Tá rouca, De tanto beber cachaça, Durmo no banco da praça, Bem no centro do jardim, E mamãe dizendo assim, E o meu filho está morrendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Se bebo pra esquecer, Bebo também pra lembrar, Nem quero me alimentar, Faço tudo pra beber, Mulher que me faz sofrer, Daqui pra Itapetim, Bezerros belo jardim, Nem vê que eu estou sofrendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Numa vida desregrada, Eu estou vivendo agora, Só volto fora de hora, Direto a minha morada, Não ligo pra carne assada, E sobremesa de pudim, Tomo cano em golujim, Chega, fico me lambendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Se Deus permite que eu goze, Tudo de felicidade, Bebo matando a saudade, Tenho medo de overdose, Mas bebo a primeira dose, Confesso, não acho ruim, Melhor que comer pudim, Pra ver o fígado crescendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Tenho bebido um bocado, Vivo de cabeça cheia, Nunca dormi na cadeia, Também nunca fui chamado, Embora que o delegado, Chegue lá no botiquim, Dê um grito e diga sim, Se for beber, Mas lhe prendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Deixa de tomar, Porque se eu gosto de aguardente, Esqueço da pretendente, Que roubou o meu CD, Quando eu boto um DVD, Que acho que está ruim, Boto Petro Samurim, E vou curtir me remexendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Vivo no pé do balcão, Bebendo diariamente, Gosto mais de aguardente, Meu tira gosto é limão, Não tiro o litro da mão, E vou beber até o fim, E eu tenho falado assim, Não dou, Não troque, Nem vendo, Bebo cachaça roendo, E quem quiser fale de mim. Minha preocupação, Não é deixar de viver, Mas é deixar de beber, Que é minha conformação, É numa dessa ilusão, Que estarei até o fim, Só nunca comi capim, Mas o resto eu tô comendo, Bebo cachaça roendo, Quem quiser fale de mim. Valeu, cadê os aplausos? Com mais carinho, Mais entusiasmo, Para João Lourenço e Zé Cardoso, Concluindo o mote em sete sílabas, Agora vamos para a terceira tarefa, Mote de Cacílabo, O tempo mesmo, Cinco minutos, Atenção plateia, Membros da comissão, Atenção poetas, O mote é o seguinte, Na escola do mundo, Eu aprendi, A fazer toda a minha obrigação, Na escola do mundo, Eu aprendi, A fazer toda a minha obrigação, Cadê os aplausos? Com muito carinho, Para João Lourenço e Zé Cardoso, Agora vamos para a segunda família, A escola do muito bom, A escola do mundo, Não preciso de ir na faculdade Pra dizer que sou bastante sabido Muita gente que não tem aprendido Eu lhe dou uma aula de verdade Aprendi que fazer dignidade Pode a gente ganhar a salvação Prestanista, não vai em meu portão Que até hoje eu também não permiti Na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação No trabalho da roça eu fui criado Mas eu fui um garoto inteligente Pai foi mestre, passou tudo pra gente Se um dia eu comprar algo fiado Aprendi a pagar adiantado Pra poder conservar o meu patrão Sem botar cartilho em minha mão Através do trabalho eu descobri E na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação Todo dia eu acordo bem cedinho Minha roupa se molha de orvalho Mas eu saio pra fazer o trabalho Que o meu filho não pode ir sozinho Trata a minha família com carinho A mulher nunca teve traição Toda noite ainda faço oração Agradeço a Jesus que recebi Na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação Se ninguém me ensinou na poesia Coloquei a viola no meu peito Meu trabalho até hoje tem sido feito Com bastante valor e alegria Olha eu vivo na minha cantoria Faço letra, coloco uma canção A viola tá presa em minha mão O caminho se abriu a tempo eu vi E na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação Sem ter medo da minha trajetória Até hoje não passei por moleque Uma conta que eu fiz é dando um cheque Ela vale também de promissória Valorizo demais a minha história Pra não ser um escravo do patrão Muita gente esqueceu do cartão E por que foi que eu nunca esqueci? Na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação Aprendi o trabalho e mostra a prova É por isso que eu tenho os meus valores Respeitando os maiores cantadores Quando rima o que pensa sonho e trova João Lourenço também com Vila Nova Valditelles também, Sebastião Cantadores que vêm do Maranhão E os poetas que vêm do Piauí E na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação Escapando do braço da viola Vou cantando essa canção de saudade Vou mostrando uma personalidade Não preciso mentir nem xeracola Coloquei a família na escola Você sabe que é toda permissão Dando filho a melhor educação Mesmo vendo que nunca recebi Na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação Luta é muito até hoje Só deu certo quando eu venho na minha caminhada Como me bebo até hoje Não roubei nada E o caminho ao futuro está aberto Sou poeta, boêmio, tô liberto Até hoje não bati no meu irmão Não conheço a grade e a prisão É por isso que hoje eu tô aqui Na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação Comecei no trabalho do roçado Foi assim que vivi antigamente Enfrentando o inverno e o sol quente Mas a Deus ainda dou muito obrigado É melhor do que ser um deputado Enquadrado com nome de ladrão Sem ter nome também do mensalão Lá não tô é porque nunca menti E na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação Minha história por mim é conhecida É por isso que eu tenho segurança Trabalhei desde o tempo de criança Pra ter casa, sapato e ter comida Respeitei minha mãe por toda a vida Professora que deu-me uma lição Aprendi a respeitar o meu irmão Pai me deu um conselho e eu ouvi E na escola do mundo eu aprendi A fazer toda a minha obrigação Cadê os aplausos pra João Lourenço e Zé Cardoso? Concluindo a parte mais complicada Que foi pra julgamento Agora é só uma mão com açúcar Atenção Platéia Gênero Vou assabiar mais cinco minutos Lembrando que não vai a julgamento Tá certo? Vou assabiar do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Vou assabiar do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Meu sabiá Escute a minha canção Tenha pena do sertão E peça pra chuva molhar Ontem à tardinha A água desceu depressa Tendo chuva Traz promessa Que o inverno vai chegar Vou assabiar do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Diga assabiar Que a fazenda do sertão Vai virar toda cascão Se o inverno não chegar O pobre vaqueiro Fica triste Nada come Quer viver Morrer de fome Quem luta pra se criar Vou assabiar Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Meu sabiá E é duro Passar no teste De uma seca Do nordeste Que o sol vem pra sapecar Com sede e fome Eu vejo o gado morrendo E o urubo Tá comendo carne fresca Sem comprar Boa sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Diga sabiá Que a barragem Sobradinho De água Tem um pouquinho Mas não dá pra segurar Tenho muito medo Do sertão do pajau Imagine o urso Se essa barragem secar Boa sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Meu sabiá E eu moro na região Com açude e castanhão Lá tem água pra sobrar Mas se a seca Canteia daqui pra frente Eu vou ter pena da gente Que a água vão segurar Boa sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Diga sabiá Nosso povo sertanejo Não tem como fazer queijo Leite aonde buscar Lá em Venturosa A usina tá fechando E o povo tá se acabando Resta pedir e rezar Boa sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Meu sabiá Por favor Mande um presente Bote a torre no nascente Bote a nuvem no ar Coloque a neve Cobrindo o dorso da sé Por favor Olha essa terra Que eu tô doido pra plantar Boa sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Diga sabiá Que eu vim hoje a apudir Notei que o povo daqui Já tem do que reclamar Também vim a seca Acabando o caraúba Só tem viva carnaúba Porque dá pra escapar Boa sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Meu sabiá Meu sabiá De inverno De encomenda Que é pra o gado Da fazenda A seca Não acabar Mas no inverno Paga leite Traga queijo Que o pessoal Setaneiro Só vive Se trabalhar Boa sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Valeu Zé Cardoso Valeu João Lourenço